Para tudo que você tá fazendo, tudo agora, exatamente agora, porque é o seguinte Pessoal da Ubisoft Brasil, lindo Ubisoft, um beijo Ubisoft, um beijo Panetone Me arrumou um hotsite exclusivo Sério amigo, andar de moto ou uma furadeira, uma moto ou uma furadeira, eu não sei Para tudo, presta atenção, a Ubisoft me descolou Keys para o beta do novo Rainbow Six Esse Rainbow Six que tá com o potencial de ser um dos jogos mais incríveis de todos os tempos Eu tenho alguns amigos que já jogaram, tipo rato e tal, eles falaram que tá insano Tá tipo um jogo incrível e a chance desse jogo ser incrível é muito alta mesmo, jovens Então é o seguinte, vai ter um link aí no topo da descrição, você clica nele, você vai abrir o site da Ubisoft lá Vai ser uma página exclusiva da Patifaria, sim jovens, é exclusivo para vocês Vocês vão clicar em continuar e vai ter um minigame para vocês fazerem lá, escolher escudos e tal Número 1, são chaves limitadas, então tem que ir rápido Número 2, é um jogo de verdade lá, que você vai ter no site e você tem que acertar para você ganhar a chave Então preste atenção, beleza? Assim que você ganhar a chave, deixa aqui nos comentários São poucas chaves, então eu recomendo que vocês vão rápido E é um jogo cooperativo, é um jogo que joga duas equipes Então se você tiver amigos para indicar, indica, manda esse vídeo para seu amigo e fala Mano, olha esse vídeo rápido, entende e já joga para a gente pegar a chave e jogar juntos Beleza? Então compartilhem esse vídeo, peguem keys E muito obrigado Ubisoft por essa chance É só um aviso bem rápido, o link tem no topo da descrição Muito obrigado, espero vocês na beta do Rainbow Six Vamos jogar lá galera, todo mundo junto, é nóis Valeu Ubisoft, valeu galera, tamo junto Joguinho favorito, não esquece, abraço, até a próxima Fui